O Agora RN veio até o viaduto do BAUSE para mostrar como é que estão os andamentos da obra de recuperação da estrutura física do viaduto. Pode-se notar muita sujeira, buracos no asfalto ainda, que falta tapar, muitos buracos no asfalto. As luminárias foram trocadas por luminárias com luz de LED. O viaduto foi pintado em toda a sua extensão, mas podemos verificar aqui que ele já foi visitado por vândalos, pichadores, que já picharam boa parte do viaduto que foi totalmente pintado. Muitos buracos no asfalto. Continuamos a ver aqui. E vamos esperar a entrega da obra, que é um viaduto que liga. Esse viaduto é um viaduto importante que ele liga por dentro de Moraes, à venda do contorno, ele corta o centro da cidade, que é o seu meio. Alguns motoristas ou motociclistas desavisados passam, usam o viaduto para chegar até por dentro de Moraes ou vice-versa. Tchau. Tchau.